Senhor, amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Glória a Jesus! É um motivo de muita alegria poder estar aqui. Agradeço a Deus em primeiro lugar por este convite. O primeiro congresso que eu venho aqui, glória a Deus. Já conheci a já amada, missionária Kelly. E foi um convite muito carinhoso. Não foi surpreso, não. Foi Deus. Foi Ele mesmo. Glória a Jesus por esta oportunidade. E eu, assim, fiquei até surpresa pela confirmação. Porque o Senhor, quando ele está na casa, a gente fica assim, tranquila, né? A gente fica assim, em casa mesmo, porque papai está na casa. A gente não se sente incomodada, né? A gente se sente feliz. Porque o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele garante a vitória. E quando assim, a missionária, ela ligou pra mim me convidando. Glória a Deus por isso. O Senhor me deu automaticamente uma palavra. E eu falei assim, Jesus, o Senhor é tão lindo que o Senhor prepara tudo. E eu costumo dizer que, às vezes, tem pessoas que recebem oportunidade, né? Ou pra pregar, ou pra louvar. Aquilo que Deus coloca no coração de cada um. Porque eu aprendi que nós somos servos. Não é verdade? Nós somos servos do Senhor. Independente, aleluia, do grau do teu conhecimento. Mas quando o Senhor, Ele quer falar, Ele te dá um apagão de tudo aquilo que você sabe. Ele esvazia o homem de todo o seu conhecimento de teologia. Aleluia, de graduação. Aleluia, Deus tira o conhecimento da terra. Pra provar que Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele fala o que Ele quer. Ele manda. E nós temos que obedecer. E a obediência tem ficado difícil. Olha aí. Pra muitos grandes. Meu Deus. Nesses últimos dias. Tá sendo difícil. Pra trazer uma palavra revelada no grande. Porque o grande da terra não quer ouvir. E não quer obedecer o que Deus fala. Porque eu não quero pedir esse aço. O que Deus fala é o que Deus fala é o que Deus fala é o que Deus fala. Ai, é apertado. Não tem manutenção pra agradar ninguém. Não tem. A manutenção está em mim. Chame você. Passou arrogância, prepotência, carameia, nitidez. Não é congresso? Só de mulheres. Mas tem homem no arraial também. Deus fala como Ele quer. Não tem compromisso pra agradar ninguém. Amém? Se alguém quiser que eu venha agradar, não me chame. Amém? Eu falo pra Deus, Deus. Tá difícil. Aleluia. Mas Deus fala assim, eu te incapacito. Aleluia, gente. Obrigada, Anta Vitor. Ô, meu Deus querido. Ainda que saia o montão do teu lado, mas obedeça a minha voz. Aleluia. Ainda que saia o montão do teu lado, Michele. Mas obedeça o chamado de louvar aquilo que Deus coloca na tua boca. Tem pé que vai falhar, viu? Aleluia. Vai ser o que Deus manda do céu. E quem manda é o Senhor. No mundo diz, obedece quem pode. Obedece quem pode. E manda quem tem. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Lá fora. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui dentro eu acho que tem todo mundo ajuizado. Pra obedecer aquele, não é quem manda nessa noite. Aleluia. Eu me encontro muito feliz, amém? Porque o Senhor é dono da casa. E quando o Senhor falou comigo, eu louvei a Deus, a irmã que não queria oportunidade, viu? No canal, aleluia, daquilo que o papai falou comigo lá em casa. Aleluia. Marca os capítulos assim. Glória. Deus poderoso. Deus poderoso. É Deus. É Deus. Glória. Deus e a minha filha. Pra quem não me conhece, amém? Meu nome é irmão Luciano. Eu vi meus dois bebezinhos, meu casal. Minha filha, Gabriela Vitória. E meu caçolinha, Gabriel. De cinco aninhos e ela tem sete. E o meu mais velho vai fazer 20 anos, mesmo que vem. Amém? O senhor me agraciou com três filhinhos lindos, porque foi o Senhor que deu. E se Deus é lindo, ele não ia dar pra gente um filho feio, né? Deus é de capricho, né? Porque o nosso Deus só dá coisa boa. Deus só dá coisa boa. A Bíblia diz que ele fez tudo aqui na Terra. E quando ele foi terminando, ele falou o quê? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, todos os nossos filhos são lindos. Aleluia, porque foi ele que fez. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aleluia, glória a Deus. Até o versículo 34. Quantos acharam de amém? Eu vou estar assim falando pra não perder tempo. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. E tocou na sua? Vestimento. Porque dizia, se é tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo o lento secou a fonte do seu sangue. E sentindo o seu corpo, está já curado daquele mal. Daquele mal. E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê, que a multidão te aperta. E dizem quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste soberano Deus e eterno Pai. Em concordância com tudo aqui que já foi feito, com os que já foram endorados, para a glória do teu santo nome. Eu creio, meu Senhor, que os corações ainda continuam abertos, e que a mente ainda estão ligada perante o teu trono. Mas se porventura ainda tem alguém com um coração incrível para ouvir a tua palavra, a tua palavra me diz que o Senhor é o martelo, que esmiúza a penha. Então quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne, e que teu Espírito venha entrar e fazer conforme a tua palavra nesta noite. Continua operando, continua falando, continua manifestando a tua glória e poder. É o que eu lhe peço e te agradeço. No nome santo de Jesus, é que ele se assentou em glória. Ligada com o Senhor e glória. Eu aprendi com o pastor, senta carne, mas o Espírito permaneça de pé. Porque Deus não fala com ninguém sentado, nem conversando, nem distraído. Deus fala com a igreja ligada. Aleluia, Deus fala com a igreja percebida. Deus fala com a sua noiva, aleluia, ligada no trono do Senhor. Pois muitas vezes estamos dentro de um culto, e achamos que Deus não está falando com a gente aquilo que nós queremos ouvir. Perdemos muitas vezes o tempo por achar que Deus vai falar aquilo que você quer. E muitas vezes eu não perco e tropeço. Aleluia, no meio de um culto como esse, eu costumo dizer que eu não saio nem de casa. Aleluia, se for para impedir a glória de Deus de se manifestar nessa noite. Porque tem crente muito preocupada. Aleluia, como é que vai ser? Como é que vai terminar? Aleluia, como é que vai ficar no meio? Como é que vai ficar no final? Ei, o Deus é no que nós servimos. Ele diz que Ele é o primeiro a chegar. E Ele é o último a sair. E Ele não dispensa ninguém de novo assim. Ele não manda você vir aqui para ficar sentado pensando no teu problema. E se acude superação, eu falei, Deus, superação é algo muito forte. É algo muito tremendo de uma profundidade. Que muito, eu não estou querendo mais superar mais nada. E quando eu falei isso com Deus, automaticamente o Espírito me revelou essa palavra. Filha, aquela mulher estava há 12 anos, sofrendo de uma enfermidade. A qual não tinha mais vida e nem mais esperança. Só tem mulheres aqui, amém? Alguns homens? Dá glória a Deus. Aleluia, se tu vem acompanhando com a tua esposa, tu vem sabendo que era um culto, era um de superação. De um congresso só para mulheres, não excluindo os homens. Aleluia, mas aquilo que o Espírito Santo colocou na minha boca, eu vou ter que falar aqui essa noite. Aleluia, que serve para você também, homem. Aleluia, serve para você também, mulher. Porque papai está na casa. E quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, Aleluia, Deus me fez entrar. Aleluia, na situação daquela mulher. Aleluia, qual outra hora? Era, Aleluia, era algo de escândalo. Era algo de ser até mesmo afastado da sociedade. Era algo tido como imundo. Aleluia, era algo tido como? Aleluia, totalmente impura. Não podia se contaminar com outras pessoas. Que não estavam na mesma posição que ela, a qual se encontrava. Ela estava perdendo sangue constantemente. Ela não era um fluxo menstrual de mês. Era algo que ela perdia. Isso é uma hemorragia constante. A qual durou 12 anos. Mas imagina se o ano tem 365 dias. Cada tempo ela tinha que trocar a sua intimidade. Porque já cheirava mal. Aleluia, a Bíblia não diz se ela era casada. Ou se estava perto de casar com alguém. Mas eu não sei o que era pior. Se ser casada e ali já ser totalmente afastado do seu marido. Ou se era já uma pessoa que tinha já alguém em vista para poder casar. E de repente dizer, esse sonho não vai ser realizado na minha vida. Porque eu sou cometido de mal. Não era um problema. A Bíblia diz que era o mal. Problema todo mundo tem. E quem não tem, meu irmão? Ou tá ruim na cabeça? Ou doente do pé? Peguei a frase. A completar. Quem não tem problema, eu não conheço. Todo mundo tem problema. E todo mundo pode até resolver algum tipo de problema. Aleluia. Problema muitas vezes com dívidas. Problema muitas vezes, aleluia, com alimento. Problema muitas vezes com pagamento. Aleluia, tinha um aluguel. Tu pode arrumar o dinheiro emprestando com alguém. E ali que tá aquela tívida. Mas no outro meio, você já tem que já tá empregado. Aleluia. Pra poder pagar duas. Quem te emprestou. E o aluguel daquele é qual vai ter que receber. É um problema atrás do ombro. Isso é. Ele tá endividado. Ela tem muitos problemas. E se procurar muita ajuda, vai acabar se atrapalhando. E isso cria uma bola de neve. Mas naquela mulher não era um problema. Já era um mal externo. Ela tinha procurado vários médicos. Ela já tinha gerado tudo o que ela tinha. Pra receber ali o seu milagre. Pra receber ali a sua cura. Imagina você chegando na sua casa. Depois de uma consulta. E o médico não saber. Aleluia. O que você tem? Ela já foi feito vários exames. Já foi feito os vários diagnósticos. Mas nenhum deles pôde ali trazer a solução. De algum remédio que podia estacar aquele sangue. Poderia até trazer alguma solução. Aleluia. Poderia trazer. Aleluia. De repente algum conforto. Mas chegava no outro dia. Já era pior do que a noite que se passou. Tenta imaginar o problema daquela mulher. Ela vivia sozinha. Aleluia. Separada. Aleluia. Rejeitada por uma sociedade. A cômoda das vezes soubesse do problema dela. Aleluia. O problema seria pior. Seria vergonhoso. Porque alguém estaria sempre apontando. Não vai ali não porque tem alguém puro. Não entra ali não porque tem alguém que vai te contaminar. Não toca nem na porta dela. Meu Deus. Porque se não você vai ficar contaminado. Tenta imaginar o processo daquela mulher. Quando as vezes lemos uma passagem da Bíblia. Aleluia. E não meditamos aquilo que Deus quer falar. Quando meditamos e entramos. Nós temos compaixão. Ou nos colocamos no lugar daquela pessoa. Como o cerco de Jericó. Que estão aclamando na porta da cidade. E a multidão mandava a ele calar a boca. Porque Jesus não iria atender. Mota de frente comigo contigo é diferente. Aleluia. Tem sempre alguém querendo mandar tu calar a boca. Tem sempre alguém querendo te repreender. Pelo processo. Que algumas pessoas sabem que tu está passando. Por alguns processos. Que a sociedade chamada hoje. Mas o que vale o que tu tem do que quem tu és. Sociedade corrompida. É inteira cera. Desculpa o tempo na palavra. Olha o grande. Só se ajuda. Com aquilo que eles estão vendo por fora. Mas quando sabe o teu problema interior. Meu Deus. Aquilo que está lá dentro. Aleluia. Está sendo já uma hemorragia de um mal. Que tu carrega sozinha. Ei. Com de aparência. Obrigada. Coloca-se maquiagem. É o meu Deus. Coloca-se uma base. Para tentar esconder. Mas Jesus está na casa. É muito. Jesus está vendo. Atrás dessa maquiagem. É o meu Deus. Atrás dessa maquiagem. Quem você é? Eu vou levar. Aleluia. Vai ter que ter um problema. Quem você é? Superação. Superação. Como é que eu estou superando isso? Tem pessoas. Hoje eu estou chutando um balde. Na barraca. Chutando balde. Se for comigo, vou fazer pior. Se botar meu nome, vou botar no ventilador também montando. Está sendo difícil de você contar com alguém. É verdade. Aleluia. A Bíblia é descontar. E a necessidade é um santo. Mas cadê o santo? Se for falar aqui na igreja, me pergunte a palavra. Se for falar aqui, alguém vai dizer. Mas eu só queria ir na igreja, na igreja. E se alguém souber, vai ficar mal. Aleluia. De repente, o homem está aqui. Aleluia. Ele é cara de ovelha. Ele é cara de pastor. Ele prega até com o pastor. Tem um zelo. Uma proteção. Mas em casa é um bruto. Ignorante. Eita Deus. Antes de você falar isso com alguém, não vai entender. É verdade. Porque vai sentir a tua dor. Meu Deus. E quando ele vir, tu nem vai querer apertar a mão. É verdade. Porque se eu já pudei pra ela, o pouquinho que eu tô passando. Você vai pedir pra eu apertar a mão desse bruto nata. Eu vou apertar a mão desse me mora de nada. É verdade. O sangue de Jesus. Aleluia. Foi revelado. Mas tem alguém querendo manchar. Tem um ministério. Alguém querendo manchar. Tu tem que procurar. Aleluia com quem falar. E eu vou parar com quem, não? Eu vou parar com Jesus. Agora você toca! A luna que vem está contaminada, mas ele vai purificar! A luna que vem está já mal na sociedade, mas ele vai me ter perto do lado e está todos testados. Aquele que tem poder para perto do lado está aqui! Ela toca! Mas faz interessante que ela quando paga tudo para ser livre daquele mal e depois não encontra a solução para o seu problema, aí o Senhor ouviu um parente e falou comigo Olha quanto gasta tempo com tantas coisas, mas não gasta o tempo de procurar a sua culpa. Olha quanto gasta tempo para comprar, para se aparecer! Porque eu não sigo nas vezes, pastora, se eu estou dentro de uma igreja ou se eu estou dentro de um desfile! Eita! Eita! Aleluia! É de sapato a roupa, eu falo, Jesus! Eita! Aleluia! Agora está ficando sem aquele irmão, não posso ter bote! Pode! Mas agora parece que está tendo para ser, agora é certo! Cada culto é uma roupa, cada culto é um sapato, cada culto é uma volta, cada culto! Eita! Ele está perdendo! Ele está perdendo! Gasta-se muito com muitas coisas! E fique endividado! E não procura a sua cura Ele é espiritual Já está dizendo hoje aqui Gasta tempo me adorando Gasta tempo me adorando Gasta tempo se santificando Gasta tempo se consagrando Porque hoje em dia, irmã Se chamar alguém para fazer evangelismo no hospital Ou visitar alguém, não tem ninguém Se você contar com alguém Vamos fazer uma visita no hospital Não aparece ninguém Se vir para fazer oração na casa do irmão Quem ele é? Qual é a enfermidade dele? Como é que está isso aí? Após os anos ele está nesse processo Não vou não Porque Deus cobrando é não Ei, é fácil É fácil Aleluia, João O difícil É se pagar preço Para ver alguém bem O difícil É pagar preço Para ver alguém se levantar O difícil É pagar preço Para alguém se colocar de pé Porque quando se perde sangue Se perde vida Se perde ânimo Se perde Aleluia Prazer de viver A pessoa se solta A pessoa é de depressão A pessoa se entra Numa opressão Aleluia Que não consegue Aleluia Estica As coisas lindas Quando Deus levanta Jesus perguntou Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? A multidão apertava O mestre E os discípulos falaram Como é que pode Jesus? Quem te tocou o anjalo? Aleluia A menina de cor já estava já aqui Na frente Querendo a cura Da sua filha Que estava morrendo em puta Já estava lá Aleluia Não fiquem Quem te tocou o anjalo? Jesus não! Quem me tocou o anjalo? Quem me tocou o anjalo? Quem me tocou o anjalo? Eu dei Quem me tocou? Jesus pergunta hoje A menina de cor Quem está tocando o anjalo? Jesus está no anjalo Não me tocou o anjalo? Quem toca dele É aquele que não existe Quem toca nas fés É aquele que não percebe a mão Quem toca nas fés É aquele que diz Eu estou perdendo o sangue Mas ainda tenho vida Quem toca nas fés de Jesus Aleluia Só toca aquele que crê Só toca aquele que consiga Olha, ele está aqui, ele está no nosso meio, minha negra, minha sonha, o Senhor vai me operar, coisa linda. Ela tocou, e quando ela toca nele sai virtude, saiu virtude, eita, ela teve ali um encontro, ela foi totalmente livre daquele mal, eu não sei quanto tempo tu tem orado, eu não sei quanto tempo tu tem clamado, eu não sei o que está fazendo você ainda, ela perceberá, eu não sei ainda qual é o propósito e quero saber, de repente eu diria, ah, é porque tu não sabe o que eu estou passando, eu já toquei tanto nas versos de Jesus, tu que pensa, que tocou, quando você toca nele sai virtude, e eu descobri com o Senhor, aleluia, que para fazer milagre a situação tem que estar pior, Para tu ver milagre de Deus, a situação tem que estar crítica, tem que estar crítica, ela já tinha já perdido tudo, ela já não tinha mais nada, aí foi a hora que Jesus apareceu, Aí foi a hora que Jesus se revelou para ela, tem situações que a gente não entende por que está acontecendo isso, ou por que está acontecendo isso comigo agora, aleluia, tem coisa que Deus tem que tirar de cena, aleluia, para ele aparecer, aleluia, louvado seja Deus, tem coisa que o Senhor tem que fechar a porta, aleluia, para você enxergar ele, não no meio da mamute, não, Mas tem uma intimidade com ele, mas tem uma intimidade com ele, quando se acaba sai todo mundo, o irmão trouxe aqui da viúva, e do azeite, e ontem numa ligação eu falei com uma irmã, o interessante é que quando tudo estava bem, ela nem se importava para a boticha, Ela nem se importava com um pouquinho do azeite, de repente tem alguém aqui assim, não está se importando com esse problema, cuidado, pode se transformar no mal, pode se transformar no mal, Olha aí, Jeová, coisa que a gente acostuma, é, é superação, costuma, é pra onde sai amanhã assim mesmo, é, dá tudo até acostumar, vou falar fora, mas já conheço, já viu aquele crente, raio X, quando é perigosa, é perigosa, é perigosa, estou correndo isso, é raio X, é, não precisa nem falar, irmão, Deus está me revelando, deu pensamento, Está nada, Deus está mandando tu descer, aleluia, tocar nas vés tem que descer, aleluia, tem que se humilhar, reconhecer que a glória é dele, o poder é dele, ele não divide, não impeche, ele não dá um pouquinho para azeite aí não, se tu sentir, tu morre, aleluia, é só graça, E eu falei, irmã, ela pouco se importava, eu vou me importar que essa irmã dela, pensa que é, chegou aqui hoje, já está querendo já pegar tudo, está ali no meio, aleluia, porque ela está no meio de uma multidão, aleluia, quem está na multidão, aleluia, não enxerga, os pequenininhos, quem está na multidão, não vê, aleluia, aqueles que pra Deus é muito, aleluia, porque os grandes acabam trampando, Ai Deus, não deixa eu entrar na cena, deixa eu tirar tudo, 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 Eu quero ver se tu vai demorar Eu quero ver se tu vai te buscar Eu quero ver Agora Quem é que vai estar do teu amor? Agora eu quero ver Foi assim com aquela mulher Ela quando perde o marido Coisa linda Abriu-se a copa Abriu-se a terra Agora é enterrado o homem Mas temia Deus Aí o mais profundo que o profeta Fala pra ela uma coisa Que eu e você não queremos ouvir Ele vira pra ela e fala assim O que eu tenho a ver na tua casa? Ou o que eu tenho a ver com isso? É claro que não tem na tua casa Se eu falar com você Isso vai falar a irmã está me afrontando A irmã está me perseguindo A verdade agora passou a ser afronta De trazer uma revelação Daquilo que Deus quer falar A irmã é perseguição A irmã não fala nem no microfone Que é escândalo É antiético Antiético É eu pra dar você bem na sua frente E vou me atrasar na mão É antiético É eu dizer te perdoe Aleluia por dentro Quando o verdeu não fala A irmã está me apertando a rei Que perdoe é esse? Pra mim isso é antiético Pra mim isso é antiético Pra mim isso é pra meu amor Isso aqui Olha o olho Isso aqui é o perdoe é o meu Deus Em vez de eu deixar aqui E honrar a série Eu fiz E ir na tua frente E fazer uma não correção Vai ver vergonha com Jesus Ensina a gostar de você Aleluia é difícil É ser pra colocar nas caixas Aleluia Tem uma humilhação Aleluia é sério Deixa eu vergonha com Jesus Aleluia é sério Tem uma humilhação Sabe qual é? Tava no meio de uma multidão Ela tava no meio de uma multidão A humilhação Vão me ver Ai, vão saber que sou eu Vão saber Quem eu sou Jesus tá na casa Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia O que ele tá falando É pra me largar Que ele é homem, irmão Tu vai ficar com ele até o fim É pra me largar Ele Não Tu vai ficar com ele até o fim Vai ficar com ele Faga-se um beijo Na oração, no jejum Aleluia Mas vai faltando o corpo Aleluia Faça a comida Faça a comida Eita, general Lava tudo Olha aí Coisa linda Coisa linda Pascada Ariel A roupa bem tranquila Eu tenho Jura na roupa Olha Olha A minha pessoa lá no alto A minha graça de paz Porque o meu poder tá se aperfeiçoando Quanto mais tu vai crescendo Mas eu tô trabalhando Aonde não é pra tu ver Não é pra tu saber Não é nem pra tu ouvir Porque se tu ver saber ouvir Tu vai crescer Já tá Aí papai tá vindo só Por baixo Mas nada quer continuar no sal Faz isso, papai Descobrando um pouquinho Tava vindo na minha casa A minha filha vira pra mim E fala assim Mãe Olha esse salto aqui Ela é assim Fechando Mãe Eu fiquei bonito Não tem um tempo Eu acho que é um salto alto Mas o senhor já me libertou Se faltava já um tempo Até porque eu sou alto Mas a Tá Tá Aí Deus Não gostava de rasteirinha Nem sapatinho fechado Eu tinha Ui Jesus Que me recorde Aí ela vira pra mim Só pra descomparar Aí ela vira pra mim E fala assim Mãe Põe esse salto Tá bonito teu pé Aí eu peguei